Estendei a minha alma Força! Estendei a minha alma Estendei a minha alma Senhor Vamos nesse momento agora estender as nossas mãos Para o Padre Fábio pedindo também E sobre ele o Senhor derrame o Espírito Santo Incendiando o seu coração, a sua mente Se o Papa pediu oração ao povo E o povo orou Ele também precisa, oremos por ele Nesse dia, ó Virgem Maria Entregamos aos seus cuidados Toda a vida dele Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Desocupando os corredores Como estávamos fazendo com toda a obediência Sentemos, quem pode sentar e cantemos Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Põe a mão agora no seu coração Vamos sentando, gente É para procurar o lugar agora Nós vamos começar a pregação Não é a hora de fotografia É a hora da pregação Vamos buscar o nosso lugar Obediência Depois no final você pode voltar para tirar foto Mas agora é o momento da pregação E nós precisamos da sua colaboração Isso, bonitinho Vamos lá Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Só vocês Bem suave Fechando os olhos Incendeia a minha alma Isso, meu povo Incendeia a minha alma Bem suave Bem suave Só você Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Que a força nos venha do céu Que o Espírito Santo Repouse sobre cada um de nós Nessa manhã Que possa abrir as nossas inteligências Para que possamos compreender A sua palavra Para que possamos Descobrir através do Evangelho O verdadeiro caminho da felicidade Quando Deus age em nós Ele nos encaminha para a realização humana É fruto do Evangelho É fruto do Evangelho em cada um de nós Vivermos É fruto do Evangelho em nós Encontrarmos o caminho que nos realiza Que nos faz felizes Peça hoje ao Senhor Que este Cairó Seja para você Um tempo de graça Um tempo de encontro com Ele Que você saia daqui Mais feliz do que quando chegou Amém? Mais felizes Do que quando Aqui chegamos Trouxe a Bíblia hoje? Muito bem Então pode abrir a palavra Muito embora você já conheça de cor Esse texto Mas eu gostaria muito Que você me acompanhasse Com a sua Sagrada Escritura Mateus capítulo 5 É o Novo Testamento, viu? Mateus fica no Novo Testamento Mateus capítulo 5 Quem não tem a Sagrada Escritura em mãos Vai prestar bem atenção Para você saborear cada palavra Desse evangelho lindo Dessas palavras Poderosas que Jesus pronunciou No alto de uma montanha No alto de uma montanha E não foi por acaso Essas palavras Combinam Com a geografia De onde foram ditas O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Narrado segundo Mateus Pode ficar sentado Pode ficar sentado Não tem problema não Vendo Jesus as multidões Subiu ele ao monte E como se assentasse E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los Dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados os que tem fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando por minha causa vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo disserem Todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim Perseguiram aos profetas Que viveram antes de vós Palavra da salvação As palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados A vida nos ensina Que não tem receita mágica Para ficar feliz, né? Aliás Enquanto a gente cantava essa música Pedindo ao Senhor que nos curasse Onde que estão essas crianças Nessa barulheira, gente? É aqui entre nós ou lá no fundo? Se alguém está perto delas Pede para elas falarem mais baixinho Isso, ó Já resolveu Pôr ordem na paróquia Senão o negócio fica bagunçado As crianças serão muito bem-vindas Eu sempre gosto de dizer isso As crianças serão muito bem-vindas Nos acampamentos de adultos Desde que elas estejam monitoradas Por adultos responsáveis Que não deixem elas perturbarem Aqueles que vieram Para viver o acampamento Concordam comigo? Eu gosto de criança Mas a gente sabe que criança No lugar errado Ela tira a nossa atenção Gente, eu tenho tanto zelo Pela pregação Eu tenho tanto zelo Pela oportunidade Que nós temos de estar aqui juntos Que eu vou fazer de tudo Para que você fique Com condições De o Espírito agir na sua vida Isso é uma responsabilidade nossa É uma responsabilidade da canção nova Nós precisamos zelar Pelo nosso ambiente Para que O Espírito Santo Tenha condições de agir em nós E a quietude O silêncio Fazer as coisas do jeito certo É a gente colaborar humanamente Para que Deus tenha oportunidade De agir em nós É igual quando a gente vai à missa Que as crianças ficam correndo ali na frente Aquilo distrai Se se dispuseram a ir Então terão de viver A disciplina do lugar Para isso existe a missa das crianças Onde elas poderão Eu sei que o desafio é grande Mas nós vamos vencer Mas a gente dizia Que não existem fórmulas mágicas Para a gente ser feliz Enquanto a gente rezava A gente pedia que Deus nos curasse Que nos libertasse De tudo aquilo que precisa ser libertado E curado em nós Sabe minha gente Eu tenho No mundo em que nós vivemos No contexto em que nós vivemos Nós precisamos ser curados Primeiramente A respeito do que nós consideramos ser feliz É uma cura É interessante Porque a conversão Eu já cansei de falar isso para vocês A conversão É a substituição De pensamentos antigos Por pensamentos Novos Mas qual é a novidade Que substitui o que é antigo? É Jesus Nós somos filhos do antigo testamento Que foram rebatizados Rebatizados não Que foram mergulhados Na vida nova de Jesus Então Nós somos então Desde Jesus Os filhos do novo testamento A novidade que veio Para substituir o que é antigo É Jesus São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades E as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus E instantemente o pedimos Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Que a força nos venha do céu Que o Espírito Santo Repouse sobre cada um de nós Nessa manhã Que possa abrir As nossas inteligências Para que possamos compreender A sua palavra Para que possamos Descobrir através do Evangelho O verdadeiro caminho Da felicidade Quando Deus age em nós Ele nos encaminha Para a realização humana É fruto do Evangelho Em cada um de nós Vivemos É fruto do Evangelho É fruto do Evangelho Em nós Encontrarmos o caminho Que nos realiza Que nos faz felizes Peça hoje ao Senhor O que o Espírito Santo É fruto do Evangelho Obrigado.